Terminamos o curso de comunicação e trabalho em equipa, um curso muito direcionado para o relacionamento interpessoal, para a dinâmica das equipas de trabalho e como alvo estratégico tivemos algumas das organizações mais importantes nos Açores, pessoas pendientes de várias ilhas e parece-me que correu muito bem, as pessoas aproveitaram bastante, empenharam-se, motivaram-se e os resultados foram muito bons. Agora, vamos dar continuidade a este processo porque a área comportamental é uma área de difícil interiorização, as pessoas precisam de treinar os comportamentos, precisam de se consciencializar da mudança dos mesmos e, portanto, isso é um trabalho que é contínuo, não é imediato, não se conseguem os resultados de imediato. Estamos a falar das competências do saber-estar, do saber-ser, que são competências difíceis de serem trabalhadas. No entanto, a aceitação é muito grande, as pessoas têm enorme receptividade, conseguem perceber até que ponto é que é importante tanto para a vida pessoal, quanto para a vida organizacional e os resultados têm sido brilhantes.